Olá, aqui é professora Karina. Vamos dar início à nossa segunda aula de recuperação. Hoje nós vamos rever probabilidade, que é o segundo assunto que vai cair na nossa prova. Na aula anterior, nós estudamos números binomiais e na próxima aula revisaremos matrizes e determinantes. Então, como nós vamos estudar probabilidade, precisamos relembrar que nesse estudo o nosso objetivo é medir as chances de um resultado acontecer, um resultado de um experimento aleatório. Então, a probabilidade é uma medida. Então, nós vamos agora, através de um exemplo, no exercício 3, relembrar o que é isso, aplicar este conceito. Sobre um dado de seis faces, numeradas de 1 a 6. Então, um dado de seis faces e uma moeda, que só tem duas faces. Responda, qual o espaço amostral dos experimentos? Então, o que vem a ser, quem são os experimentos aqui? Os experimentos aleatórios. Nós vamos lançar um dado, isso é um experimento, aleatório porque depende da sorte, e vamos lançar uma moeda, isso é outro experimento aleatório. Quando nós lançamos um dado, quantos resultados possíveis a gente pode ter? Quando nós lançamos um dado, nós podemos ter como resultado o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Esse conjunto formado pelos resultados possíveis chama-se espaço amostral. Então, neste caso, lançamento de um dado, esse experimento aleatório, possui como espaço amostral, ou seja, conjunto formado por todos os resultados possíveis. Este aqui, que nós acabamos de enumerar, consequentemente, o número de elementos desse espaço amostral, ou seja, o número de resultados possíveis no experimento lançamento de um dado, é 6. Já se o experimento aleatório for o lançamento de uma moeda, o nosso espaço amostral é apenas o conjunto formado pelos resultados possíveis, cara e coroa. Em geral, cara a gente representa com C e coroa a gente representa com K. Então, o número de elementos desse espaço amostral é 2. Agora, se o nosso experimento for lançar ao mesmo tempo um dado e uma moeda nessa ordem, o nosso espaço amostral será formado por elementos que são resultados de duas leituras. A gente lança o dado, lê o resultado e lança a moeda e lê o resultado. Então, como são duas leituras, nós vamos ter elementos formados por pares ordenados. Então, nós podemos lançar um dado e obter um, lançar a moeda e obter cara, ou ainda, um no dado e coroa na moeda. E aí, nós vamos agora varrer todas as possibilidades de resultados quando a gente faz o lançamento de um dado e de uma moeda. Então, o número 3 e coroa, agora o número 4 e o resultado de cara, ou coroa. O número 5 com resultado de cara, ou coroa. E o número 6 com resultado de cara, ou coroa. Já no novo experimento, que é o lançamento de 3 moedas, nós vamos ter como espaço amostral ternos ordenados, já que nós vamos fazer 3 leituras de resultados. Então, podem ser 3 caras, pode aparecer uma coroa, e aí a coroa vai variar de posição, de acordo com o lançamento das 3 moedas. Podem aparecer duas coroas, e aí elas também vão variar de posição, de acordo com a leitura. E, finalmente, podem aparecer 3 coroas. Dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nós temos como número de elementos do espaço amostral, ou seja, a quantidade de resultados possíveis nesse experimento, 8. Depois que nós relembramos o que é espaço amostral e determinamos o espaço amostral de 4 experimentos diferentes, nós vamos começar a calcular a probabilidade, ou seja, as chances de um desses resultados acontecer de acordo com o experimento respectivo. Então, qual a probabilidade de sair coroa no lançamento da moeda? Então, estamos trabalhando com uma moeda. Quando a gente trabalha com uma moeda, o número de elementos do espaço amostral é 2. O evento, o que vem a ser o evento? É um conjunto também, é um conjunto. E, nesse conjunto, quem são os elementos? São os resultados favoráveis, ou seja, são aqueles que atendem ao pedido da questão. Então, observa, com a probabilidade de... O que está sendo pedido? É como se nós tivéssemos apostado que vai sair coroa. Então, quais as chances, quanto mede a chance de nós acertarmos a nossa aposta, o nosso palpite? Então, como só há dois resultados possíveis, ou cara, ou coroa, apenas um desses resultados nos satisfaz. Então, nesse exercício, o evento é o conjunto formado pelo único resultado que nos satisfaz, que é a coroa. O número de elementos desse conjunto, desse evento, é 1. E, relembrando que a probabilidade é o quociente entre o número de elementos do evento, ou seja, o número de resultados favoráveis sobre o número de elementos do espaço amostral, o número de resultados possíveis, nós vamos ter que a probabilidade deste evento sair coroa acontecer no lançamento de uma moeda é um meio que, transformado em porcentagem, dá 50%. Ou seja, no lançamento de uma moeda, se nós apostarmos que vai dar coroa, nós temos 50% de chance de acertar. Nesse slide, as respostas que nós obtivemos na letra A já estão colocadas aqui para nos auxiliar na resposta dos outros itens dessa questão 3. Então, no item C, a pergunta é qual a probabilidade de sair um número maior que 3? Então, é como se nós estivéssemos apostando que vai sair um número maior do que 3. Então, todos os resultados que satisfizerem a essa aposta serão elementos do conjunto evento. E qual é o experimento? Lançamento de um dado. Então, nós estamos trabalhando com esse experimento, cujos resultados possíveis são um desses seis números. Então, lançamento de um dado nesse experimento, o número de elementos do espaço amostral, a quantidade de resultados possíveis é 6. Agora, vamos ver quem é o nosso evento. Quais são os elementos que compõem esse conjunto evento neste pedido? Sair um número maior que 3. Então, os resultados satisfatórios que nos fazem ganhar a aposta são ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6. Ou seja, o número de elementos deste evento é 3. Consequentemente, a probabilidade deste evento ocorrer, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, será 3 sobre 6, simplificando 1,5, de novo 50%. Ou seja, as chances de nós, no lançamento de uma moeda, ganharmos a aposta dizendo que vai sair coroa, é a mesma chance de, no lançamento de um dado, apostarmos que vai dar um número maior do que 3. Vou aproveitar esse momento para relembrar dois tipos, duas probabilidades importantes. Se nós, no lançamento de um dado, perguntássemos qual a probabilidade de sair um número maior que 6, ou seja, sair um número 7, ou número 8, ou número 9, qual é a probabilidade disso ocorrer? Nenhuma, porque não há chance de nós jogarmos um dado de 6 faces, numeradas de 1 a 6, e obtemos o número 7, por exemplo. Então, este evento é chamado de evento impossível. E a probabilidade de ocorrência desse evento é igual a zero. Zero chance de isso ocorrer. Já se nós tivéssemos perguntado qual a probabilidade de sair um número menor que 6? Menor ou igual a 6? Qualquer número que eu aposte, eu vou ganhar a aposta, porque todos os resultados possíveis, neste caso, são números menores ou iguais a 6. Então, nesse caso, esse evento vai se chamar evento certo. É certo que eu ganhe a aposta. E a probabilidade de isso ocorrer é igual a 1 em porcentagem 100%. Então, nós já aproveitamos e relembramos que a probabilidade é um número entre 0 e 1 em termos de porcentagem, que vai de 0% até 100%. Ainda no exercício 3, repetindo aqui os resultados do item A, vamos para a letra D. Qual a probabilidade de sair um número primo e cara no lançamento de um dado e de uma moeda? Então, agora nós estamos, neste experimento, foram lançados um dado e uma moeda. Nesse experimento, o número de elementos do espaço amostral é 12. E desses resultados, desses 12 resultados, quantos deles nos satisfazem? Precisamos ter um número primo e cara na moeda. Então, os números primos são o 2 com resultado cara, 3 com resultado cara, 5 com resultado cara. Então, o nosso evento é formado pelos elementos 2 cara, 3 cara, 5 cara, que são os números primos e o resultado cara na moeda. Ou seja, o número de elementos do nosso evento é 3. São 3 pares ordenados que satisfazem. Então, a probabilidade desse evento ocorrer, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, será 3 sobre 12, que simplificando dá 1 quarto e em porcentagem isso é 25%. Eu vou dar uma paradinha aqui para nós relembrarmos o seguinte, no experimento, lançamento de um dado e de uma moeda, nós, apesar de serem 12 resultados, nós conseguimos enumerá-los facilmente. Mas, e quando não for possível, como que nós vamos saber o número de elementos do espaço amostral? Então, observem. O nosso espaço amostral, nesse caso, é o lançamento de um dado e o lançamento de uma moeda. Então, nós vamos fazer duas leituras. Cada um dos seis resultados do dado vai se corresponder com cada um dos dois resultados da moeda. E isso nós vimos lá no trimestre passado, no estudo de análise combinatória, por meio das árvores das possibilidades, que é regido pelo princípio multiplicativo, ou seja, 6 vezes 2, 12, o espaço amostral desse experimento, que nós já tínhamos contado aqui ao enumerar todos os pares ordenados possíveis. Dessa forma, a gente consegue chegar ao 12 sem fazer essa enumeração dos elementos. Então, esse raciocínio é muito útil, é fundamental em todos os exercícios, para que nós não precisemos enumerar todos os elementos do conjunto. No último item do exercício 3, qual a probabilidade de saírem exatamente duas caras no lançamento de três moedas? Então, vamos ver como nós, inicialmente, né, vamos só fixar aqui, como nós calcularíamos esse 8, porque agora nós estamos nesse experimento, lançamento de três moedas, sem enumerar todos os ternos ordenados. Então, o número de elementos desse espaço amostral lança-se uma moeda, a segunda, a terceira. Nessa primeira moeda, quantos resultados possíveis? 2. Aqui também, só dois resultados possíveis, ou cara ou coroa, e vem aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, por meio do princípio multiplicativo, chegamos ao 8, sem precisarmos enumerar todos os resultados, né, todos os elementos do conjunto. Exatamente duas caras, aonde isso acontece? aparecem nesses três ternos ordenados, aparecem exatamente duas caras. Então, o número de elementos desse evento é 3. Então, a probabilidade deste evento ocorrer, número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral, é igual a 3 sobre 8. Um outro tipo de exercício de probabilidade que nós podemos e vamos encontrar na nossa AR, é esse onde nós vamos fazer o uso do diagrama de Venn, para nos auxiliar na resolução. Então, num grupo de 300 pessoas que desejam prestar vestibular para o curso de engenharia, 110 pensam no curso de engenharia elétrica, 150 pensam no curso de engenharia mecânica, 100 pensam em outro curso de engenharia. Haverá o sorteio de uma bolsa de estudos entre essas pessoas. Responda. Então, nós temos, aqui como conjunto universo, pessoas que vão prestar vestibular e estudar para engenharia. Dois cursos foram destacados aqui, o curso de engenharia elétrica e o curso de engenharia mecânica. Mas, 100 pessoas pensam em estudar outro curso. Então, aqui fora, nós temos 100 pessoas que vão fazer outra engenharia que não, elétrica e mecânica. Dessas pessoas, então, 110 querem elétrica e 150 pensam em mecânica. Desde o ano passado, retrasado, onde a gente estuda esse tipo de problema de conjunto, a gente sabe que deve começar o preenchimento do diagrama de Venn pelo espaço do meio. Como ele não foi dado, vamos chamar de X. Todo esse espaço tem que ser preenchido pelos 110 que querem fazer, pensam em fazer engenharia elétrica. Então, esse espaço aqui será 110 menos X pessoas. E todo esse espaço deve ser preenchido pelos 150 que desejam, que pensam em fazer engenharia mecânica. Então, esse espaço em branco aqui será composto por 150 menos X pessoas. Se nós somarmos todas essas pessoas, 110 menos X, mais X, mais 150 menos X, mais 100, nós temos que obter as 300 pessoas que foram avaliadas, que foram observadas. Então, nós vamos ter que X é igual a 110, 260, 360, menos 300. Atenção nos sinais, porque o X veio para cá e o 300 vem para cá. E isso vai nos dar 60. Então, o nosso diagrama pode ser reescrito, engenharia, aqui elétrica, aqui mecânica. 100 não quer nenhuma delas, aqui 60. 110 querem elétrica, esse espaço aqui é composto por 110 menos 60, que vai dar 50. E esse espaço, 150 de mecânica menos os 60, que estão aqui, 90. Ok? Poderíamos ter raciocinado também de que maneira. Se engenharia são 300 e 100, não querem nenhuma dessas duas engenharias, para essas engenharias aqui, elétrica e mecânica, tem que ter 200. Como ao somarmos 110 mais 150, obtemos 250, desculpa, 260, passou de 60 o total. Então, significa que há 60 pessoas que querem fazer, que pensam em fazer as duas ao mesmo tempo. Ok? Isso é uma outra forma de preencher o nosso diagrama corretamente também. Então, no item A, de novo, qual a probabilidade de ser sorteada uma pessoa para ganhar a bolsa, porque nós estamos no experimento sorteio de uma bolsa, uma pessoa que pensa simultaneamente nos dois cursos mencionados, curso de elétrica e mecânica. Então, aqui nós vamos destacar que o simultaneamente está ligado ao conectivo E, que por sua vez está ligado à operação entre conjuntos de interseção. Então, se nós vamos dentre essas 300 pessoas sortear uma, o número de resultados possíveis, ou seja, o número de elementos desse espaço amostral é 300. Qualquer uma das 300 pessoas pode ser sorteada. Agora, o evento, o pedido é ser sorteada uma pessoa que pensa simultaneamente nos dois cursos. Que pensa simultaneamente nos dois cursos são 60 pessoas. Então, a probabilidade de nós sortearmos essa pessoa que pensa tanto em estudar elétrica como em estudar mecânica será 60 sobre 30. E isso dá para a gente simplificar por 3, ficando 20 e 100, o que nos dá 20%. Professora, precisa sempre colocar em porcentagem? Não, mas como a gente tem mais facilidade de simplificar a fração do que de colocar em porcentagem, eu vou colocar em porcentagem porque vai que na questão de múltipla escolha apareça a resposta em porcentagem. Já estamos treinando, então. Continuando no item B, qual a probabilidade de ser sorteada uma pessoa que pensa no curso de elétrica ou no curso de mecânica. Então, da mesma forma que o conectivo E nos remete à operação de interseção, o conectivo O nos remete à operação de união entre conjuntos. Então, ele quer saber a união entre os conjuntos curso de elétrica e curso de mecânica. Então, o número de elementos desse evento, ou seja, sortear alguém que deseje cursar elétrica ou mecânica, será 50 mais 60 110 mais 90 200. Ou seja, a probabilidade deste evento ocorrer será 200 sobre 300, não esquecendo que 300 é o número de elementos do nosso espaço amostral. De qual experimento mesmo? Sorteio de uma bolsa de estudos. E para esse sorteio nós temos disponíveis 300 pessoas. Então, fazendo a simplificação, temos uma probabilidade de 2 terços. Eu não sei se até agora estava falando corretamente o número do exercício, estamos no exercício 4 da lista, e no item C, qual a probabilidade de ser sorteada uma pessoa que não deseja cursar elétrica nem mecânica. Então, de todas essas 300 pessoas, que é o número de elementos do nosso espaço amostral, do experimento, sorteio de uma bolsa de estudos entre essas pessoas, então, as que não desejam cursar elétrica nem mecânica são essas 100 pessoas aqui. Então, o número de elementos deste conjunto evento é 100. Logo, a probabilidade deste evento sortear uma bolsa de estudo para uma pessoa que não deseja cursar nem elétrica nem mecânica é 100 sobre 300, que simplificando vai nos dar um terço. Então, no exercício D, qual a probabilidade de ser sorteada uma pessoa que deseja cursar apenas elétrica? Então, a escultura do campeonato, vamos dar uma paradinha e observar esses números. Que desejam cursar engenharia são 300. Que desejam cursar engenharia elétrica são esses aqui, 50 mais 60, 110. Engenharia mecânica, 60 mais 90, 150. Que desejam cursar outra engenharia, 100. E agora ele quer a probabilidade de ser sorteada uma pessoa para ganhar essa bolsa de estudos dentre as 300 pessoas que deseja cursar apenas engenharia elétrica. Então, desses 110 que desejam cursar engenharia elétrica, 60 querem cursar elétrica, mas podem também cursar mecânica. Pensam nas duas. Apenas engenharia elétrica são esses 50 aqui. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral, que continua sendo 300, pois nada foi alterado. Número de elementos do evento 50, probabilidade deste evento ocorrer 50 sobre 300, que voltando para 5, né, e 30 vai ficar 1 sobre 6, essa é a probabilidade. No item anterior, no item D, eu disse que o número de elementos do espaço amostral continuava sendo 300, porque nada tinha sido alterado. Observem agora o enunciado da letra E. Qual a probabilidade de ser sorteada uma pessoa que pense em cursar elétrica? Sabendo que pense em cursar um dos dois cursos mencionados. Então, essa é a primeira vez que está aparecendo essa expressão sabendo que. Ou seja, o nosso espaço amostral neste momento passa a ser reduzido. Já não são mais as 300 pessoas que estão em jogo, porque sabe-se previamente que a pessoa sorteada pensa em cursar um dos dois cursos mencionados. Então, neste caso, aparece um espaço amostral linha, vamos chamar de espaço amostral linha, que é um espaço amostral reduzido. Ele foi reduzido de 300 para o número de pessoas que deseja cursar um dos dois cursos mencionados que anteriormente nós já vimos ao somar esses três valores aqui que dá 200. Então, o número de elementos do evento que são uma pessoa que pensa em cursar elétrica uma pessoa que pensa em cursar elétrica 50 mais 60 110 a probabilidade deste evento ocorrer é 110 sobre 200 e quando nós estamos trabalhando dessa forma com esse tipo de enunciado nós estamos trabalhando com a probabilidade condicional ou seja dentro do problema foi imposta uma condição surgiu essa condição haverá o sorteio mas sabe-se que a pessoa sorteada é pretende cursar um dos dois cursos mencionados tá então bastante atenção nisso daqui para que não vire uma pegadinha para vocês e finalmente o último item do exercício 4 o último exercício da aula de hoje qual a probabilidade de ser sorteada uma pessoa que pensa apenas em mecânica ou em nenhum dos cursos mencionados então o nosso espaço amostral volta a ser 300 o número de elementos dele volta a ser 300 porque não foi imposta nenhuma condição para esse sorteio qualquer um dos 300 qualquer uma das 300 pessoas que deseja prestar vestibular para engenharia pode ser ganhadora da bolsa de estudos e ao surgir de novo o conectivo ou nos lembramos outra vez da operação união entre conjuntos então o número de elementos do nosso evento será alunos que pensam em cursar apenas mecânica apenas mecânica que são 90 ou que pensam em cursar outro curso que não elétrica e mecânica nenhum dos cursos mencionados outro curso de engenharia que é que são 100 pessoas tem pessoas tem essa pretensão então o número de elementos do evento aqui 190 logo a probabilidade deste evento ocorrer é 190 sobre 300 que vai dar 19 sobre 30 essa é a probabilidade bem moçada chegamos ao final da segunda aula de rec de recuperação sexta-feira teremos outra nessa próxima aula vamos estudar revisar matrizes determinantes que é uma matéria mais recente do nosso trimestre as possibilidades de exercícios de probabilidade são inúmeras muitas mesmo mas eu digo a vocês confiem na aula de hoje não se percam fazendo outro tipo de exercícios esses dois exercícios contém tudo que há de fundamental em probabilidade de básico e é somente isso que vai cair então dominem estudem esses dois exercícios dominem todos os detalhes do E do O dos espaços amostrais entendam isso profundamente que com certeza vocês vão ter uma grande alegria na hora de resolver a prova até sexta-feira na nossa próxima aula bons estudos